Isso aí galera, vamos continuar a nossa live. Acho que eu tô começando a ter problemas de água, é isso? Tá, eu tenho problema de água nessa região, simplesmente porque a gente tá passando água ali. Let's do it. Você, na verdade, eu quero que você suba um pouquinho. Agora temos água ali. Perfeito. Perfeito. Vários lugares evoluindo, extraordinário. E agora eu quero começar a pensar no transporte público. Esse vai me dar um pouquinho mais de trabalho, confesso. Mas assim que a gente terminar, a coisa vai ficar bonita. O primeiro transporte público que eu acho bem eficiente, que temos aqui no jogo, tá? São os metrôs. Não trem, metrôs. Metrôs. Definitivamente metrôs são transportes públicos. Extremamente eficientes. Eu vou colocar um metrô, com certeza, nessa região aqui, tá? Pra gente... Pra as pessoas conseguirem descerem... Definitivamente a gente precisa de uma estação de metrô aqui, tá? Nessa região central. Que é a região que eu vou utilizar aqui pra turística. Uma região que eu vou utilizar como turística, futuramente. A gente vai precisar de uma estação de metrô que deixe nas zonas de indústrias e estações de metrôs que sejam próximas às zonas residenciais. Eu não vou colocar... Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Colocar uma estação de metrô lá no meio da zona, assim. Tá bom? Isso aqui não vai acontecer. O que eu posso fazer é colocar, de repente, puxar uma estrada pra cá. Colocar uma estação de metrô aqui. E aí, com essa estação, eu saio interligando as outras. Na zona industrial, eu não me incomodo tanto em fazer poluição sonora. Mas na zona residencial, me incomoda bastante fazer poluição sonora. Então, enfim. É mais ou menos isso aí que a gente vai tomar. Tô ganhando 21 mil. Isso é extraordinário. Eu tô com um pouquinho de problemas aqui. Não tem trabalhadores suficientes. Você precisa de que tipo de trabalhadores aqui pra ter uma ideia? Você precisa de trabalhadores sem estudos mesmo. E aqui, incrivelmente, a gente... Hum... Isso aqui é ruim. Lixo acumulado. Vou fazer um depósito de lixo aqui. Vamos lá. Definitivamente, eu vou precisar de um depósito de lixo aqui. Não gostaria de fazer nessa região. Vou fazer um depósito de lixo aqui. Ok. Vou fazer um incinerador do lado. Ok. E eu preciso também... De... Um aterro de neve? Não, por enquanto não, né? Não tive problemas com neve aqui por enquanto, certo? Assim que possível, eu vou transformar todos os canos que vieram pra cá em canos... Holy crap. Definitivamente, eu preciso de... De lixo aqui. Preciso de vários trabalhadores aqui. A maioria sem instrução. A maioria dos caras empregados nessas regiões são trabalhadores com instrução. Isso é um problema. Essa região aqui está muito bem atendida, tá? Extraordinário. Mexer com petróleo. A nossa educação vai muito bem. Obrigado. Assino fundamental vai... Bem. Assino médio vai... Bem. Universidade tem muito mais que o suficiente. Assino médio tem o suficiente. Poderia colocar uma outra escola de sim fundamental aqui. Não seria ruim. Mas isso significa destruir o comércio de baixa... Ok. Vamos com uma aqui. Perfeito. Mais uma escola. Eu acho muito da hora esses brinquedos aqui, galera. Muito bem feito. Se de Skylines, os detalhes. Eu gosto... Eu costumo prestar bastante atenção nos detalhes dos jogos. Isso é meio... Isso é uma coisa que eu aprendi desenvolver nos sites. E... Se de Skylines, ele não falta detalhe de forma alguma mesmo. Meu Deus. Isso aqui está... Olha... Olha o trânsito no meio disso aqui. De forma alguma que eu vou transformar essa região em uma região de alta densidade. Vocês estão chegando pra cá. E o pior... O pior aqui é o semáforo, né? Essa é a verdade. Talvez ir reto aqui é o problema. Seja o problema. Deixa eu ver. Deixa eu ver se isso procede. Minha... Minha expectativa aqui. Eu vou criar... Uma rua de seis faixas aqui. Fazer um update nessa... Um update nessa região. Quero ela pro outro lado, na verdade. Ok. Acho que isso aqui vai melhorar um pouquinho a nossa situação. E essa avenida aqui também deveria ser de uma mão só. Uma única mão. Olha lá. Perfeito. Ok. Perfeito. Aqui eu já posso ter avenidas de duas mãos. Mas pra melhorar o trânsito nessa região aqui... Seria extraordinário. Vou chamar com a avenida desse jeito. Ok. Acho que a coisa vai fluir... Um pouquinho melhor agora. Certo? Sim. De fato... Fluiu um pouquinho melhor. Talvez eu tenha que... Aumentar isso aqui. Perfeito. Até lá em cima. Ok. Fazer essa avenida aqui. Andar um pouquinho melhor. A coisa tá feia. Isso aqui cria um semáforo de dois tempos aqui. Tá? Tem tempo pra cá e pra cá. Já que não tem nenhum outro tipo de cruzamento. Eu acho que isso aqui libera bem mais a... A nossa... Tiago Lacerda disse o que? O 1080 tá normal aqui. Ok. Tudo bem, Alexandre. Ok. De fato, liberou bastante o nosso trajeto aqui. Talvez pra fluir um pouquinho melhor nessa região aqui, eu deveria ainda continuar seguindo com a mesma ideia. Ok. Agora, isso aqui é um problema infinito pra gente. Isso aqui... Vamos lá. Pra tentar solucionar isso aqui, eu teria que criar... Algo desse tipo. Esses caras aqui encontrariam ali. Hum... Na verdade, pro outro lado. Juntaria um problema aqui, mas tudo bem. Ok. Acho que... A maioria desses caras querem virar. Tá bom. Eu preciso de avenidas de uma mão aqui. Se isso aqui tá subindo e descendo... Tá. Se chega aqui, isso aqui tá vindo pra cá. Então, se isso aqui tá vindo pra cá, eu deveria fazer algo nesse sentido. Aqui deveria só descer. Se isso aqui só desce, isso aqui deveria só subir. Tá bom. São avenidas de uma mão aqui. Uma única faixa. Eu quero com ciclovias, definitivamente. Where is it? Ciclovia. Uma única faixa. Vou ser pra cá. Pro outro lado. Holy crap. Quero de uma faixa. Where is it? Where is it? Grama. Uma única. Bondi. Ciclovia. Ciclovia. Uma única mão com ciclovia eu não tenho, é isso? Vou começar a passar bondi nessa região aqui, então. Vamos lá. Quero... O outro lado. O outro lado. O outro lado. O outro lado. Tá errado Isso aqui também Ok, agora sim Isso aqui deveria só ir, né? Isso é um fato Se isso aqui só fosse pro outro lado Já faria uma diferença gigantesca Vai começar a salvar Você só suba 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 Ok, por enquanto isso aqui tá correto Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também Já já teremos nosso bondinho, galera Hum, 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 hum Infelizmente essas atualizações são necessárias Por que o chato de fazer mais necessárias Por que o chato de fazer mais necessárias? Isso aqui tá subindo Não quero que isso aqui suba Ok, isso aqui precisa virar uma avenida de seis faixas com bonde Eu espero ter isso Uma única com ciclovia Decora... Holy crap, eu não tenho isso Uma única Ônibus Ciclovia Árvias decorativas Ah, eu não tenho isso Não tenho bondinhos Eu quero um bondinho aqui Passando Ao redor Eu queria pelo menos Infelizmente não Não vai ser possível Ok Então já que isso não é possível Se bem que aqui Isso aqui é o que? Entrada de seis faixas com mão única Ah, eu não transformei essa região aqui Simplesmente coloquei ela pra mão única Ok, entendi Agora sim Isso aqui tava simplesmente ao contrário Perfeito Isso aqui tá do lado errado Ok Ele também? Não É pra esse lado que eu quero mesmo Você tá do lado errado Ok Eu tenho Não, agora sim Ok, perfeito Legal Isso aqui tá descendo Eu preciso que essa suba Vamos lá Deixa eu pausar aqui Muita coisa tá acontecendo E eu não Não estou prestando atenção Quero que você suba Isso aqui Isso aqui já é o trilho de bondinho Certo Eu acho que é É, na verdade é Ok Isso aqui tá subindo Essa aqui precisa descer Então Exatamente nessa direção Isso aqui também precisa descer Perfeito Perfeito Vocês escolheram subir Talvez duas subindo Nessa região Não seria uma ideia Escalho aí Que besteira Quero uma rua de seis faixas Aqui Você é com ciclovia Eu quero com ciclovia Definitivamente Você Ciclovia Ok Isso aqui era de ônibus Na verdade Perfeito Ok Isso aqui tá Sem ter o que fazer Porque isso aqui sobe Isso aqui vem pra cá Holy crap Quanta complicação Deixa eu soltar um pouquinho Aqui pra entender O que tá acontecendo Aqui Tá Simplesmente Tá pro lado errado Ok É, o trânsito Não tá fluindo Legal aqui Galera